... Sabe o que eu li aqui? Master merda, mano Isso foi uma aldeia Ah! A gente liga Master merda, é terda É merda O... 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 Galera ó Como todo mundo gosta aí Uma Twister, uma QW A gente vai montar aqui Pistão, vai ser um motorzinho originalzinho Mas um motor original bem top mesmo É um pistãozinho 3mm Aqui está o original, essa moto vai ser 3mm Só que diferente das outras Essa vai ser taxada no alto E a gente vai taxar mesmo, fazer taxa Tirar do pistão, se for preciso Tirar do cilindro, se for preciso usar Com uma junta, sem junta Vai com o comando aqui, WGK Porque como todo mundo sabe Eu não faço comando de Twister Por que eu não faço comando de Twister Dá para fazer comando de Twister na minha máquina? Dá para fazer, só que a máquina minha Cabelo na boca A minha máquina é uma copiadora Como todo mundo sabe, então eu teria que pegar Um comando, eu teria que fazer um comando de Twister Só que o comando vai ficar reduzido E tirar a copa Só que com o comando reduzido da Twister, eu tenho que fazer pastilha Eu tenho que comprar uma broca de 7mm Que é o diante da pastilha Aí eu tenho que fazer a pastilha Vai dar uma dor de cabeça Vai dar uma dor de cabeça tremenda, galera Então, eu não optei por ainda estar fabricando o comando de Twister Porque eu não tenho tempo para estar fazendo aí Pastilha, fazendo o comando E tipo assim, se eu for vender o comando Eu vou ter que vender o comando com a pastilha Porque se eu vender um comando desse aqui Para o cara pastilhar lá O cara não vai saber O cara vai devolver o comando Se o comando de 150 é só montar e pular a Paula O nego já não consegue fazer Agora com o comando é mais difícil Já o nego já tem cara que pena Que quer levar no fundo do quintal E não entende do assunto E quer fazer aí Então a moto aqui Vai ser o campeonato dela mesmo de Twister No alto Comando WGK Que é um comandinho assim É um preço bom E o comando é bom para Twister O único comando que eu Tipo assim Não é queimando Falou mal da WGK Bom O comando da Twister para WGK É boa O comando para 160 WGK É legal assim também Mas o para 150 Deixa ela desejar Não presta Sem maldade Comando de 150 Para o WGK Para 150 Mas não é o comando original Não muda nada Não muda nada Então, galera A gente vai desmontar aqui Cabeça para o que a gente vai usar A coisa que é original Não vai abrir duto Porque é um motor original É 270 cilindrada Ela é 250 Ela dá para 270 Vai aumentar 20 cilindradas só Só que essa 20 cilindradas Que vai aumentar aqui Vai surpreender todo mundo Que essa moto aqui vai andar Essa vai ficar boa Por isso que o momento também Deixou a desejar um pouco Mas o melhor que o original é É um Coyote LS5 É... Para Twister aqui vai bem Um serpente desse também Mas não como um Dórim E um KS, né Mas É legalzinho também O melhor funcionamento original é Então é isso aí, rapaziada Para não ficar um vídeo longo Eu já vou desmontar aqui A gente não vai filmar a desmontagem Vai filmar só fazendo os trampos E a montagem E ligar ela Fazer tudo nesse vídeo Por quê? Porque a gente está de mudança Como todo mundo sabe A gente está com o salão novo Então eu não sei se eu vou postar primeiro Levou lá para cima também Para lá para lá para o salão E entregar esse barracão Então em 15 dias Eu creio que não vai dar tempo De fazer a fachada lá Eu estou tentando correr atrás aí Mas o povo aqui na cidade É meio rolado para isso Você pega orçamento Só para fazer orçamento Os caras demoram uns 10 dias Para vir fazer orçamento Então... E era legal se a gente tivesse um patrocínio também Imagina que ninguém patrocinasse nós aí Alguma... Sei lá... Mobil, Motu, né? Então se a Mobil, Motu Ou... Ou... Alguma marca de peça aí De moto Quiser patrocinar o Autogiro na fachada lá E dá para a gente patrocinar E colocar lá a marca, né? Vai ficar lá o Autogiro motos E o patrocinador Então... Se alguém quiser Tiver assistindo esse vídeo aí E puder ajudar nós na fachada lá A fachada é grande, hein? Se quiser vir aqui na oficina E dar uma olhada na fachada Para a gente vai Fazer um negócio legal aí Dá uns... Deixa eu sei lá Uns 20 metros de fachada Mais ou menos É assim... Um tanto assim, ó É Deve ser uns... De tamanho... Como fala? Um metro e meio por 20 Mais ou menos É, mais ou menos Então a gente vai desmontar aqui agora Depois eu venho mostrar Não estou com o pistão nem o comando aqui Depois eu venho com o pistão com o comando Mostrando para vocês aí A montagem e tudo certinho E a gente vai mostrar a taxa que vai ficar E essa moto funcionando E andando, né? Então... Segura aí Olha galera Olha o tamanho do nariz do comando, ó Parece um pistão Olha o tamanho do nariz do comando Ô pilha, você vai apagar isso, velho? Rapaziada, ó Tá aqui o kit Prontinho Três milímetros, ó Retificado Nossa, gente Foi de poeira aqui, ó Tem que lavar de... Filé Ó As cava feita aí pelo Rick Race Torta Ó Torta Torta assim Torta suas pernas Torta Ó É, mas Quer dizer, quem faz umas cava dessas daqui na mão, filho? Você e o que vem aqui faz umas cava dessas na mão, você igual? Como assim na mão? Ah, segurando? Tô segurando assim, ó Ó As quatro cava, aqui tá os comandos WGK Como todo mundo sabe, eu já falei várias vezes Vou falar de novo Eu não faço comando de TW nem de CB300, né? Que é o mesmo comando Então vai com o comando, galera WGK Vou mostrar pra vocês a diferença Do comando aqui, ó Não é aquela... Dos WGK, o único comando que dá diferença na moto É o comando de... Turnwister Turnwister Agora comando de vareta E comando de 150 Não dá diferença Porque é praticamente original São BR também, não, né? São BR, não sei, não cruzei Dá pra ver aí? Porque ele é mais bicudão Então, galera Aqui no cabeçote ele vai ter que fazer uma manobra ali Na hora de colocar ele Essa ponta aqui do comando Ele passa Dando uma lambida, né, Pina? No cabeçote ali Né? Então vamos ver a diferença que tem aqui De levante Vira a calculadora para o outro Faz essa calculadora pegar aí, Pina Bate nela Ó Não, mas precisa de calcordão Só ponta de cabeça Trinta e oito e meio Menos Vinte e nove Quanto dá, Pina? Não sei, já deu Vinte e nove Vinte e nove Vinte e oito e meio Aqui tem, ó Trinta e oito Quer dizer, já é meio milímetro maior Menos vinte e nove Então não precisa nem fazer conta, galera Ó Se aqui Tá dando Trinta e oito E aqui tá dando trinta e oito e meio Então já sabemos que o comando tem meio milímetro a mais de levante Só não me engano, ó Que a calculadora acabou de pifar ali, galera E o celular tá gravando o vídeo E agora não precisa fazer conta, não Tira, palma Esse comando original da Cruz tem oito E o WDK é oito e meio É isso Só que é meio milímetro aqui Em cada Em cada Válvula Vamos ver se dá uma diferença aí Até que legal, hein Então a gente vai começar a fazer a montagem aqui Eu vou Passar pra cá As engrenagens pro comando novo Depois eu vou mostrar pra vocês ali Se vai ter necessidade de mexer no cabeçote ali De tirar ali onde Onde pega ali ou não Então Eu vou passando o comando aqui E o Ratoeira vai montando aqui A parte de cima aqui, né Vamos lá dar um lugar Certinho Pra gente ver a taxa que vai ficar Que a moto vai ser taxada no alto Vendo a taxa Já deixei mais ou menos certa a taxa aqui Pra esse motor Então Vambora Porque senão daqui a pouco O vídeo vai ficar com 200 mil horas Beleza? Rapaziada O comando aqui já tá no lugar aqui, ó Filé Ó Bonitinho os comandos Ah, e outra Aqui eu já fiz um Um enquadramento já Com o Zoyon Você viu o canal do Zoyon? Já Fechei um pouco o cruzamento desse comando Pra moto correr um pouco melhor Então Ficou filé, galera É Não mostrei esse tipo de serviço Porque esses serviços aqui é A gente tem que aprender a narrar Você não pode ficar ensinando assim Os outros De graça Um cabeçotinho Um cabeçotinho, galera Um cabeçotinho original Não vai ser feito nada Aqui no cabeçotinho Não vai mexer em nada No cabeçotinho Você tá filé Entendeu? E outro Esse comando Chegar aqui, galera Por aquilo que parece Ele não vai precisar tirar Em volta do cabeçotinho A gente deu uma rodadinha Malemar ali Ele parece que não pegou A gente vai fazer a montagem Aqui agora E vai montar o comando No lugar E a gente vai rodar Depois de tudo pronto A gente vai dar uma rodada Nele aí Ah, mostra um pouquinho O que é a taxa lá O pistão ficou rente, tá, galera O pistão aqui ficou rente A junta aqui É junta original, tá Eu reabri elas Só que é uma junta original E elas é bem fininhas Elas tem meio milímetro só De espessura Ô, celular Pera aí, galera Deixa eu pôr um modo avião aqui, mano Pra ninguém ficar ligando Aí, já era Eu vou ligar de novo Não vai, vai pro modo avião Então, galera A moto aqui, ó A gente fez um cálculo aqui Tipo o cálculo que eu faço Sem boretar aqui Essa moto aí vai andar Aproximadamente aí Onze e meio de taxa Onze? Onrem, mais ou menos onze de taxa É uma taxa ideal pro álcool aí Tá filé, entendeu Vai andar o motorzinho aí no álcool filé E o carburador vai ser taxado no álcool também Eu vou fazer a regulagem aqui dentro do álcool Fazer o bagunzinho de filé aí No álcool gel Então É... Puxa, mano Ele dá uma moração pra ele ir pra ir embora lá Olha lá Ô, Pina faz cinco horas de almoço Tá que nem o Hunza aí Ô, Pina Ô, barrigudinho Põe, barrigudinho Acabou o meu dinheiro, hein, mano Pô, ratoeira, pô, ratoeira Pô, recebeu esses dias, mano Hã? Ô, ratoeira Ô, ratoeira Ô, ratoeira Vai Olha lá Deixa eu cair um arruela lá dentro já É melhor Essa moto que vai dar duzentos Se não der duzentos, não ataca fogo Vai testar com a minha moto ainda Então depois a gente volta aí Sabe, rapaziada, ó Infelizmente aqui, ó Não deu pra gravar muita coisa de mostrar o comando Eu falei que ia mostrar o comando aí, galera Mas a gente já começou as mudanças aqui na oficina, ó Mostra ali aqui, ó Ó, furadeira de bancada aqui, galera Não tem mais nada As coisas De lá de cima Já fechou tudo Vou mostrar pra vocês ali Vou mostrar ali em cima rapidinho pra galera Vê, ó Que já começou as mudanças A gente vai fazer ainda o vídeo do salão, ó Ó Não tem mais nada aqui, galera Tem alguma coisinha aqui, uma bagunça ou outra, ó O salão já está vazio já Praticamente vazio E a gente vai fazer depois o vídeo do salão novo lá Já tem bastante coisa O salão já tem metade das coisas lá Só falta a rampa ali As motos E as duas bancadas ali Pra levar pra cima A máquina de jato Comprensor Já está tudo pra aquele lado Então vamos ali finalizar o vídeo da Twister Achei E o Pira está lá em cima do amanhã Sozinho, galera Ó, então, ó Vocês podem ver aqui, ó Em dez dias aí Acho que em quinze dias Duas semanas Eu postei acho que dois vídeos só Por causa disso Não estou tendo tempo Essa semana Nem trampo de moto Estou pegando Porque não estou dando conta aqui Porque está mudando E fazendo essas coisas aí Está complicado Então Não tive tempo de montar Precisava liberar essa moto Para o cliente O cliente precisa da moto Então precisei liberar essa moto O mais rápido possível Então tive que montar O outro as pressas aí Não deu tempo Para ficar gravando, galera Mas o comando da WGK aqui Foi aquele comando É, dois nove e meia Não precisou tirar No cabeçote, tá? O comando Coloquei Fiz o enquadramento De comando É, não precisou Tirar no cabeçote Ali, nada Cabeçote original É, não tem tempo O comando fica mostrando Muita taxa Mas a moto ficou aí Aproximadamente Onze, onze e meia De taxa Nos cálculos Sem boretar, né? Fazendo só os cálculos Que eu faço Porque a moto Com o álcool aí Não tem muito segredo Só para gasolina Precisa ter Uma taxa exata Aí Porque se não brilha Então como é álcool aqui Se passar de doze Ou ficar Menos que onze Não tem problema De a moto vai andar E ficar boa Do mesmo jeito Tem um equipamento Coiote Aqui a moto Dá para comprar Um equipamento melhor Para ficar mais bacana Mas o cliente Tem esse Então vai ficar esse mesmo Moto alto A moto Se rapaz Nem parece que é alta A moto Tão lisa Que é a moto L Ó Vamos bater O que é o que é E agora A gente está É o que é de frio Mesmo assim Bater o que é 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 a galera Ó Lise em a moto Quando é uma moto Se ele tem agora É que pelo vídeo Não dá para ver muito Nesse equipamento Aqui Tudo Amor Vamos ver o que é A moto Vamos dar uma olhadinha A moto Leva um gol Aqui em gol Ó E essa moto aqui também Foi feita em brela Preparada Para a galera E essa moto O que é isso? Rapaz, o olímpico até lembrou Mano, a moto é 3 milímetros Praticamente aí, ó A moto original, 270 cilindrada e comandinho Rapaz, a moto Ficou o bicho, filho, o bicho Mano, a regulagem aqui foi Facinho, filé Não consegui a regulagem Porque Porque não deu tempo, mas um dia eu vou trazer Uma regulagem dessa no alto aqui, ó Pra vocês verem que uma regulagem dessa no alto Não é um negócio de bicho de 52 cabeças, mas também Não é um negócio assim, passinho, que é só Tipo um negócio assim que vai Ah, vou pôr um de creme maior ali na alta A moto vai dormir no alto Não, não é assim, tem vários macetes, vários caminhos Pra fazer, então é isso aí, rapaz Tá aqui a twister, a álcool lisa Parece injeção a moto No alquinho, esperar o cliente já tá vindo Buscar ela, já estamos aí Já é umas 6 horas da tarde já Que a gente tá vindo buscar, e é isso aí, galera Eu vou trazer depois Acho que eu vou demorar uns dias pra lançar outro vídeo Porque eu tô de mudança É, então não tem moto Acho que o próximo vídeo aqui de moto Vai ser depois já no salão novo Mas primeiro eu vou apresentar pra vocês o salão novo Então vou fazer um vídeo apresentando o salão Né, a nova funciona do outro giro aí E eu acho que eu queria que amanhã, amanhã sábado a gente já vai mudar aqui o restante Pra lá, eu acho Então não vai dar tempo mais de fazer vídeo aqui Então eu queria que pra essa loja aqui Eu acho que esse é o último vídeo no canal Tem um vídeo no A160 Gravada, só que eu não postei ainda Tá gravada há tempos atrás Já vai fazer um mês, mas antes tá gravada Eu não postei Então pode ser que eu poste esse vídeo Que foi gravado aqui, mas eu vou estar avisando Então eu acho que essa turista aqui Foi o último vídeo que vocês vão ver aqui É, gravando nessa oficina aqui, galera Então vai ter a próxima oficina Que é a oficina onde a gente tá mudando Tem a do Golim, do Golim também Foi gravada aqui Ah, do Golim, tem a do Golim pra montar Então vai ter uma moto aí Tem a do Golim aí que foi gravada aqui Mas tipo assim, tudo foi gravado antes dessa moto aqui, ó Essa moto foi a última moto que gravou antes da mudança Então, valeu, até o próximo vídeo Deixa o like e se inscreve no canal Tchau, tchau